Nietzsche acha que este livro é o melhor livro já escrito em alemão. Walter Benjamin é um dos maiores livros em prosa de todo o século XIX. O diálogo é provocado pelas notas cotidianas apaixonadas e pelos comentários contundentes de seu secretário pessoal Eckermann e define a imagem de Goethe como descendente. Este grande poeta esteve imerso no cotidiano durante os últimos nove anos de sua vida, o que permitiu conhecer melhor a literatura e seu tempo. Nos comentários sobre diversos temas como literatura, pintura, música, teatro, filosofia, ciência, religião, política, etc., existem algumas frases que se tornarão referências para todas as culturas ocidentais. Johann Peter Eckermann, nascido em 21 de setembro de 1792, a nover agora alemã ao Ensem morto em 3 de dezembro de 1854, Prússia agora alemã ao Eymar, escritor alemão, ótimo a maioria das pessoas, são consideradas assistentes e parentes próximos, autor J. W. von Goethe, seu Goethe na ópera, 1823 ifem 32, volume 3, 1836 a 1848, a Liefelong Dialogue with Goethe, é comparável em importância a Johnson's Lief, de James Bossuel. Johann Peter Eckermann, nascido em 21 de setembro de 1792, a nover agora alemã ao Ensem morto em 3 de dezembro de 1854, Prússia agora alemã ao Eymar, escritor alemão, ótimo a maioria das pessoas, são consideradas assistentes e parentes próximos, autor J. W. von Goethe, seu Goethe na ópera, 1823 ifem 32, volume 3, 1836 a 1848, a Liefelong Dialogue with Goethe, é comparável em importância a Johnson's Lief, de James Bossuel. Johann Peter Eckermann, nascido em 21 de setembro de 1792, a nover agora alemã ao Ensem morto em 3 de dezembro de 1854, Prússia agora alemã ao Eymar, escritor alemão, ótimo a maioria das pessoas, são consideradas assistentes e parentes próximos, autor J. W. von Goethe, seu Goethe na ópera, 1823 ifem 32, volume 3, 1836 a 1848, a Liefelong Dialogue with Goethe, é comparável em importância a Johnson's Lief, de James Bossuel. Se gostou do vídeo curta e compartilhe com seus amigos.